Olá! Olá, garimpeiras! Tudo bem com vocês? Boa noite, gente! Mais uma noite de garimpo chegando aqui para o canal Gisa Costa da Dica e no vídeo de hoje, gente, serão 25 peças, tá? Já convido vocês a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos querendo garimpar de vídeos passados, gente, faz um Gisa Flix aí, tá? Tem bastante vídeo, gente, para vocês darem uma olhada os mais antigos, talvez eu não tenha as peças aqui ainda no depósito, mas os de um mês atrás, por exemplo pode ter peças que ainda estão aqui, tá? Então, se você quiser dar uma olhada aí nos vídeos de um mês atrás talvez você consiga garimpar também, tá? Querendo garimpar, gente, é lá no 051-9666-7813, tá? Hoje é dia 17 do 6, segunda-feira, tá bom? Então, bora garimpar, gente, não é ao vivo, é gravado, tá? Eu estarei já em casa, né? De boa lá no celular, só fico respondendo vocês depois deste vídeo, tá? Então, não é gravado, tá, gente? E querendo fazer caixinha, gente, é muito fácil você pega a peça que está disponível, paga a peça, abre a caixinha, vai garimpando, tá? São 30 dias para garimpar, são praticamente 26 vídeos no mês, tá, gente? Um ou outro dia, muito raro, assim, que eu não gravo, tá bom? Então, principalmente domingo, esse domingo eu trabalhei, talvez domingo que vem eu não faça vídeo mas, se der na louca, eu gravo vídeo também no domingo, tá, gente? Então, aqui é basicamente entre 24 e 26 vídeos no mês para vocês garimpar todos os dias são 25 peças, tá? Então, bora começar com a peça número 1 A número 1, gente, tem esse tricôzinho aqui, tá? É um tricôzinho de linha, ele é dos Smurfs, acho que é assim que fala, gente? Scooby-Doo, Scooby-Doo, do Scooby, acho que é assim que fala, gente, ó Tá? Ele é um rosa pink, ele vai vestir até um tamanho 40, tá? Vai vestir até um tamanho 40 Esse tricôzinho aqui, ele está 18 reais, peça número 1 Ele tem 90 de busto, tá? Peça número 2, gente, temos esse tricôzinho vermelho aqui muito bonitinho também, de linha, tá? Ele é de linha, o acabamento da manga dele é assim Ele vai vestir um tamanho pequeno, ele vai vestir um 38, tá? Não vai vestir mais que 38, talvez vá até um 90 Porque esses tricôzinhos, eles tendem a esticar Mas esse aqui, ele não estica muito Então, ele vai, vai aí até um 38, tá, gente? Esse tricô aqui, muito, muito bom, gente Ele está 20 reais, tá? Bem conservadinho, uma pecinha bem limpa também Como vocês podem ver, ó Só 20 reais, tá? Peça número 2 Eu vou só anotar aqui, gente O valor da peça e o peço que vocês também anotem, tá, gente? Anota o valor da peça porque é muito importante Anota o número da peça que você garimpou Faz foto, tudo que você tiver pra me ajudar, gente A identificar as peças que você comprou me ajuda bastante, tá? Peça número 3, gente Olha que lindo esse colete É um colete alongado, azul Ele é da marca Caifã É dessa marca aqui, gente, ó Eu já peguei essa marca outras vezes Peça número 3 Ele é de linha, ele está bem limpinho, tá? É um coletezinho, gente, ó Alongado Bem bonito Ele tem um detalhe aqui, ó Conservadinho Esse aqui, ele está 28 reais, tá bom? 28 reais Vai vestir até um 44, tá? Peça número 3 Peça número 4 agora, gente Deixa eu arrumar aqui porque ele vai cair Deixa eu só anotar o valor da peça número 3, gente Que eu não anotei antes no meu caderno, tá? Peço que vocês comentem bastante, gente Pra engajar o vídeo e deixem like, tá bom? Ó, próxima peça Peça número 4 Tem esse aqui que é muito bonitinho Ele tem até um bolsinho aqui, ó É um colete Vai vestir até um 46 Ai, se faltar, me dá renite, gente Hum, vou dar vontade de espirrar É que quando eu mexo com o anjo e começo a ativar minha renite Me dá vontade de espirrar Na verdade, gente Esse aqui Ele vai servir até um 48 Esse aqui, ele é GG Ele vai até um 48, ó Porque ele é um Ele é um pullover, né? Ele é bem grande Ele estica também, ó Deixa eu ver se ele estica a manga aqui, gente, ó Tá? Ele estica bastante Ele vai aí até um 46, eu acho, gente Por causa daqui, ó Essa abertura aqui Eu tô achando ela Talvez, não sei se vai caber num 48, tá? Mas num 46 ele cabe Olha que lindo, gente Ele tem capuz Ele tem capuz, tá? Esse aqui, ele tá 35 reais, gente Bem bonito E ele tem uma toquinha atrás, tá? 30 reais, tá, gente? Pra levar hoje 30 reais Lindíssimo de linha Peça número 4, tá? 30 reais, gente Peça número 4 Peça número 5 Temos este aqui, gente Que ele é alongado, ó Tá? Ele é alongado Bem bonito Esse aqui, ele é um tom de cinza, tá? Ele é um tom de cinza Um tricôzinho, um tom de cinza Bem quentinho É uma malha macia Não é aquela coisa clílica, né, gente? Fica pinicando, tá? Bem bonitinho, tá? Ó Ele vai vestir 1,42 Esse aqui Vai vestir 1,42 Ele tá 28 reais, tá, gente? Ai, bem bonito esse aqui, gente Ai, ele tem um toque bem gostosinho Tá? Peça número 5 5,28 reais, tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá bom, garimpeiras? Vocês são garimpeiras, né, gente? Estou aqui garimpando Peça número 6 Olha que bonito esse tricô Ele é de linha também Eu achei ele muito bonitinho, gente Ó Ele tem esses detalhes assim Ai, eu achei ele muito fofo É uma camisa, né? Ele é alongado Ele é alongadinho, ó Bem bonitão Esse aqui, tá vendo? Se não tem defeito, gente Ele tem só um fiozinho puxado aqui, ó Tá? Tem um fiozinho puxado aqui Tô vendo se ele não tem defeito Porque quando tem desenhos A gente tem que olhar bem Porque senão pode vir a ter defeito, né, gente? Mas esse aqui eu tô vendo que não, ó Bem lindo esse de linha, tá? Esse aqui, ele tá 23 reais Ele é de linha, tá, gente? Bem quentinho também Peça número 6 23 reais De linha, tá? E ele vai servir, gente Até um 42 Peça número 7 Tá? Peça número 7 Temos este aqui A peça número 7 Gente, parece CGC Tá? Ele tem esse detalhe em flor Ela é dessa cor assim, né? Ó Tá? Bem bonitinho Esse aqui, ele vai servir Um tamanho M Vai servir um 42 também Peça número 7, gente, tá? Esse aqui, ele tá 23 reais 23 reais 23 reais É a peça número 7, tá? Olha que lindo Com esse detalhe Bem quentinho Ah, ele é bem grossinho Ele não é fino Vai servir aí um 42 Peça número 8 Esse aqui é mais fino Esse aqui é mais fino Tá? É pra aqueles dias que não tá tão frio Ele é um amarelo bem clarinho, gente Tá? Ó, ele é um amarelo bem clarinho Bem bonitinho esse aqui Ele é alongado Vai vestir também um tamanho M Vai vestir um 42 Eu não sei exato que tecido é esse, gente Ele é assim, ó Tá vendo? Ó, ele é amarelinho Bem bonitinho Peça número 8, tá? Peça número 8 Ele tá 23 reais Bem bonito Vai vestir um tamanho M, tá? Só 23 reais, gente E ele tá bem conservadinho Peça número 9 Temos este aqui Na peça número 9 Bem colorido, né? Esse aqui é da marca Ih, gente Eu leio marca Você sabe que eu sou péssima É Gauss Gauss Uma coisa assim, ó Tá vendo? Ah, é dessa marca Peça número 9, gente Bem colorido, ó Pra quem gosta de cores, né? Também vai servir um M, gente Também vai servir um M, tá? Eu sempre procuro Peça IG e GG, tá, gente? Toda vez que eu saio pra garimpar Eu saio focada em trazer roupas grandes Mas nem sempre eu consigo, tá? Não é porque eu não quero vender, gente O meu foco Pra quem me segue há muito tempo aí Sabe que eu sou uma das mais preocupadas Em trazer GG pro canal, tá? Eu sempre tô buscando GG Mas nem sempre eu consigo Essas aqui são M Foi o que eu consegui nos meus garimpos, tá? Lindíssima essa peça Ela tá 25 reais Peça número 8, tá? Aliás, peça número 9 25 reais Vai servir até um 42 Peça número 10, gente Chegando agora Tem este aqui Tá? Esse tom de verde Com marrom Esse aqui Ele vai servir também, gente Um 42 Não adianta eu falar pra vocês Que ele estica Que ele serve 44 Que ele serve 46 Chega aí Ele não vai servir Então eu prefiro, né? Dar um tamanho exato Ou próximo Do que eu tô visualizando A peça na mão, né? Pra quem visualiza a peça No vídeo Parece maior Mas pra quem tá pessoalmente Tem mais um valor Um tamanho real, tá, gente? Então eu diria Que ele vai vestir Um 42 No máximo, tá? Porque a pessoa vai botar Mais uma blusinha por baixo Tem que ficar uma coisa, né? Confortável Então vai servir Um tamanho M Combinado? Ó Vai vestir um tamanho M Esse aqui Ele tá 23 reais, tá? Lembrando, gente Peça número 10 Lembrando que eu passo O papo a bolinha Antes de enviar, tá? Qualquer bolinha que tiver A gente tira antes de enviar Peça número 11 Peça número 11, tá? Temos este cacharréu aqui Este cacharréu Ele não chega a ser branco, gente Ele é um off-white, tá? Ele é um off-white Essas peças Elas tendem a Ficar mais larguinha, né? Elas esticam Mas também vai aí Até um 42, tá, gente? Elas esticam Mas tem um limite, né? Pra esticar Então elas vão do 40 ao 42 Essa aqui Tá bem bonitinha, gente Ela tá bem conservadinha Isso aqui, gente Parece ser uma peça pequenininha, né? Mas sério, gente Na loja Aqui no sul Na loja, gente Uma peça dessa Chega a custar R$39,90, tá? Eu tô vendendo ela, gente Por 20 reais, tá? E ela tá bem conservadinha Essa peça aqui, tá bom? Ó E eu já vi brechós Vendendo por 35 reais Cada cacharrel Disso aqui, gente Tá? Não é brincadeira, não Peça número 12 Peça número 12 Tem outro cacharrel Esse aqui É no tonzinho de vermelho, tá? Bem bonito também Esse aqui Ele tá R$18,00, tá, gente? R$18,00 Bem bonito, ó Esse aqui vai servir Até um 40 Ele estica, né? Mas não é bom esticar muito Porque acaba Deformando o desenho, né? Porque ele é Ele é pra ficar frisado Então se tu alarga muito Tu acaba expandindo muito E não fica bonito Ele vai servir até um 40 Esse aqui No máximo 90 de busto E ele tá R$18,00 É a peça número 13 12, tá, gente? Peça número 12 Ele tá R$18,00, tá? Peça número 13 Agora sim vem a 13 Esse cacharrel, gente Ele tá muito bonito Ele é um tom de cinza Como vocês podem ver Ele tem um desenho aqui, ó Ele é todo assim, ó Tá bem bonitinho, tá? Esse cacharrel aqui Bem conservadinho Vai vestido 38 ao 40, tá? 80 de busto Aí ele vai até 80 de busto Esse aqui Ele é mais grossinho, tá, gente? Ele não é tão fininho Esse aqui Ele tá R$20,00, tá? Lembrando, gente Que a gente dá desconto No frete ainda, tá? Então você vai Ganhar desconto no frete Assim que a gente Simular o teu frete, tá? Peça número 14 Olha que lindo esse, gente Esse aqui também Tá conservadinho Ele tem esse detalhe, ó Uma peça bem conservada Tem essa golinha Esse vai servir aí Um R$38,00 Não serve mais que R$38,00, tá? Ele é P Ele é pequeno, gente Tá? Muito bonito esse aqui Tá R$20,00, ó Bem conservadinho Uma peça muito boa E ele não é fino, gente Ele é uma peça grossinha, tá? Esse aqui Só esse Um casaco Já tá ótimo Peça número 14 Tá bom? Pede pelo número da peça Tira a plinth Né? Tudo isso facilita A identificação da peça Tá, gente? Peça número 15 Tem esse aqui Esse aqui Ele é assim, ó Nesse tonzinho De cor areia Não sei que cor é essa, gente Olha que bonitinho Aí ele tem Peça número 15, né? É dessa marca Ele é bem grossinho também Não é um tricô fino Esse vai até um 42 Esse aqui já vai vestir Um 90 de busto Ele tá bem bom Esse tricôzinho, gente Tá? E ele tá R$23,00 Essa peça Bem bonito R$23,00 Peça número 15, tá? Lindo, lindo, lindo Só tricôzinho bom, gente Tá? Peça número 16, gente Tem esse aqui Ele é um casacão Ele até Nem era pra estar no cabide, gente Peraí que vai me dar vontade de respirar Meu Deus do céu Um minuto de silêncio Pro meu espirro não sair, gente Ele é de linha, ó Tá? Ó, ele é de linha, gente Então não é pra estar no cabide, né? Porque fica forçando Pode danificar, tá? Ele é uma peça assim Ele é bem bonito Esse aqui, gente, ó Ele é assim O detalhe dele, ó Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele é, ó Ele tem uns furinhos, né? Teria que usar ele Com uma segunda pele por baixo Esse aqui é a peça 16, tá? Ele tem esse detalhe, ó Eu não sei o nome dessa linha, gente Deve ter um nome especial Pra essa linha Tá? Ele tem só um fiozinho puxado, gente Que eu não tô achando aqui agora Olha como ele pesa, né? Então nem é pra estar no cabide Mas ele é uma peça bem interessante, gente Bem diferente Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó Tá vendo? Ele é assim, ó Ele é com uns furinhos, tá? A peça dele é assim mesmo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo captar Esse casaco, gente Como é que ele é, ó Tá vendo? Ele é bem bonito Esse aqui ele tá 30 reais, tá? Ele vai servir, gente Até um 48 Porque ele estica, ó Tá vendo? Ele é bem grandão, ó O corpo dele é bem grande, tá? E eu não vi Ui, cadê? Caiu? Ai, caiu o saco lá, gente Que eu tô cheio de garimpos, ó Ele é assim, ó Ele tem uns furinhos, tá vendo? E é dele mesmo, tá? Esse aqui é a peça número 16 Vai até um 48 Eu vou gravar o vídeo Depois eu já tiro ele daqui, tá, gente? Senão pode danificar ele Então a peça 16 é 30 reais, tá? Peça número 17, gente Tem essa blusa cor abóbora Olha que linda Linda, linda, linda essa blusa Ela amarra aqui na frente, ó Tá? Amarra aqui na frente Eu tenho bastante novidade pra mostrar pra vocês Eu quero fazer desapego lá do depósito também, gente Tem bastante vídeo pra gravar Ó Ela é assim Tu diminui a manga também, tá? Ela tá bem conservadinha essa blusa, tá, gente? Ó, tu diminui a manga aqui Ela é assim Ela tem esse tecido Bem gostosinho Parece ser um tecido bom, sabe? Deixa eu ver aqui se ela tem etiqueta Já vou... Ai, não sei se vai dar pra ler, gente A etiqueta tá bem... Você sabe que hoje eu comprei no bazar, gente Um quadro que ele vem falando sobre todas as etiquetas Tá tamanho G aqui Tá? Não consigo ler aqui na etiqueta, gente Mas ela é bem bonita, ó Tá? Bem bonita essa blusa Tá bem conservadinha Bem conservadinha E ela tá vinte reais, tá? Bem conservada, gente O tecido dela tá assim, ó Bem lindona Ela vai servir aí Um quarenta e quatro, tá? Vai servir um quarenta e quatro Somente vinte reais Bem conservada, tá? Próxima peça, gente Peça número dezoito Olha que bonita essa blusa Ela é toda canelada, assim, ó Tá? E ela fica com o ombro de fora, gente Ela é o de usar no inverno, né? Aí tu coloca a manga aqui E aí ela fica com o ombro de fora assim, tá? Então ela fica com um pedaço do ombro de fora Essa blusa, ela é da marca Morango Morena Rosa, tá? Ela é da Morena Rosa, essa blusa, gente Ela estica um pouquinho Mas ela vai do trinta e oito ao quarenta Essa aqui, tá? Do trinta e oito ao quarenta Como eu falei, gente Ela fica com o ombro de fora E ela tá vinte e três reais Uma blusa da Morango Moreno, tá? Que é uma marca boa, tá, gente? Só vinte e três reais, tá bom? Próxima peça, gente Peça número dezenove Peça dezenove tem esse tricô Ele é um azul bebê bem bonito Ele é todo furadinho também, ó Ele é de linha Ele não pega bolinha, tá? Não pega bolinha, gente Essa peça aqui Ela vai vestir um quarenta e seis, tá? Ela vai vestir um quarenta e seis Essa peça E ela tá vinte reais, tá? Vinte reais E ela é de linha, ó Muito, muito bonita Tá? É uma azulzinho bebê, tá? Peça número dezenove Bora, 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 bora Peça número vinte Tem essa camisa Que eu achei ela muito bonita Ela é da marca Cantão, tá? Que é uma marca muito boa de roupa, gente, ó Ela é toda nessa estampa Tem um tecido bem levinho Bem fluido Bem fresquinho, assim, sabe? Pode usar no verão Bem de boa essa blusa Ela é bem fluida, assim Não amassa também, né? Linda, linda Essa peça da marca Cantão Cantão é uma marca boa de roupa, gente, tá? É uma marca muito boa mesmo Tem roupas belíssimas Essa marca Cantão Essa camisa aqui da Cantão Ela tá vinte e cinco, tá? E ela vai vestir um quarenta e dois Uma camisa da marca Cantão Ela vai vestir um quarenta e dois Ela vai vestir noventa de busto, tá? Próxima peça, gente Temos uma camisa da Zara, tá? É uma Zara Muito bonita Ela tem esse detalhe no punho Ela é resinada no punho, ó Como vocês podem ver Lindíssima, tá? E ela é da marca Zara A gola também tem resina, tá? É resinada Ela é bem firmezinha a gola dela Peça número vinte e um Essa Zara aqui vai vestir um quarenta e dois Tá? Essa camisa da Zara vai vestir um quarenta e dois Essa Zara, ela tá trinta reais, tá? Trinta reais Uma camisa da Zara Bem bonita Peça número vinte e um, tá, gente? Trinta reais Somente essa Zara Lindíssima Próxima peça Peça vinte e dois Temos uma blusa da Urban Ela é um azul bem forte Puxado pra um preto, tá? Também vai vestir um quarenta e dois Mas por conta da Por conta da Da manga, né? Que não é muito larga, gente O corpo dela é mais larguinho Mas a manga é estreita Então Não vai servir mais que um quarenta e dois, tá? Essa camisa aqui Ela é pra ficar larguinha, tá? Ela é a peça número Vinte e três Vinte e dois, gente Essa aqui Que vinte e três, Gisele Peça vinte e dois Essa aqui da Urban Tá? E essa camisa da Urban Aqui, gente Ela tá vinte e cinco reais, tá? Vai vestir um quarenta e dois Bem bonita, gente Essa camisa, tá? Próxima peça, gente É um casaco Eu não sei se alguém daí Já me pediu ele Só que eu tinha reservado Pra uma cliente Só que ela acabou que não vai ficar, tá, gente? Eu achei que eu tivesse vendido Pra uma outra pessoa Só que eu tinha vendido Pra ela mesmo Aí ela falou que não ia ficar, né? Porque ela garimpou bastante coisa Então Essa aqui Eu lembro que quando eu mostrei Várias pessoas queriam Mas eu não fiz fila, tá, gente? Até ela me perguntou Se tinha forro, gente Eu falei que tinha Na verdade Ele não tem forro, tá? Ó Ele não tem forro Ele só é até aqui forrado, né? Mas ele é um casaco Muito, muito bom, gente Ele é uma capa Eu não lembro o nome disso aqui, gente Tem um nome específico Que a gente fala Pra esses casacos, né? Ele tem o cinto dele aqui Uma peça de qualidade, gente Isso aqui é roupa Que tu vai comprar na loja Tu paga R$150, R$170 Principalmente Fora na Dona Renner, né? Então é um casaco Que com certeza Tu vai comprar bem caro aí, né? Eu achei ele bem bonito Olha Ele é um cipreto Com fundo floral, né? Um roxinho Esse aqui com certeza A gente vai vestir Só um R$42 Vai vestir R$90 De busto Ele não veste mais Que R$42, tá? Não veste R$44 Não veste R$46 Ele vai vestir Do R$40 ao R$42, tá? R$38 vai ficar grande R$40 a R$42 É o tamanho Que esse casaco Vai servir, tá? Ai, Giza Mas eu visto R$44 Será que serve? Gente Ele não serve Ele tem o braço estreito Ele vai servir Um R$42, tá? Ele é um casaco M Ele é um casaco pequeno Né? Parece ser bem largo Mas não é, ó Tá? Esse casaco aqui, gente Ele tá R$60, tá bom? Perfeito estado Peça número 24, tá? R$60, porque ele tá bem novinho Tá, gente? Peça número 23 Desculpa Ele é peça 23, tá? Peça 24 vem agora, gente Que é esse blazer Tá? Esse blazer aqui sim, gente Esse aqui vai servir Um R$44, tá? Esse vai servir Um R$44 Ele é muito bonito Ele é da marca Yuri, tá? Essa marca Ele tá bem conservadinho Ele é nesse tom de É um verde água, né? Bem bonito O forrinho dele Deixa eu ver como é que tá, gente Ó O forro dele Tá? O forro dele é um azul bebê Lindo, lindo esse casaco Tá? Olha sua perfeição, gente Atrás ele é assim Esse blazer Aí na frente Ele tem dois bolsos funcionais, tá? Estão funcionando Dá pra colocar a mão Colocar dinheiro, ó Tá? O casaco muito bom Aí aqui tem as linguinhas Que ficam pra fora, né? Ele vai vestir aí Um R$42, R$44 Esse aqui Lindo, 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 lindo Esse aqui ele tá R$45, tá, gente? R$45 Este blazer Peça número R$24, tá? Eu comprei, gente Na Shein Casacos mais simples Que esse E paguei bem mais, gente Infelizmente Eu até vou desapegar De uns dois Rosa Que eu comprei E acabei que nem usei, gente Eu comprei uns Que ficaram grandes Pra mim também E dá pena de vender, gente Porque A gente paga bem mais caro, né? Mas faz parte da vida, né, gente? Ninguém manda comprar, né? Essa jaqueta aqui Que eu vou mostrar Peça número 25 Ela é da Gardena, tá? Que é uma marca muito boa, gente De roupa Olha que linda Essa jaquetão jeans Ela é destonada Assim mesmo, gente, tá? Não é defeito Ela é assim Pode ver, ó Tá? Ó E tu vai lá na loja Comprar uma jaqueta Toda destonada assim Sei lá como é que fala, gente Paga quase R$200, né? Ela é da marca Gardena Acho que é Gardana É Gardena É Gardana, gente, tá? E ela tem aqui A plaquinha também Com a marca Ó Essa marca Muito bonita Essa jaqueta, gente Bem estilosa Vai servir Um 40 42, tá? Não serve Mais que 42 Essa jaqueta, gente Tá bom? Ai, eu uso 44 Será que serve? Não serve, gente Olha o tamanho do braço Dessa jaqueta, tá? Não serve Isso aqui deve ter o quê? Eu até vou medir pra vocês O bíceps dela aqui Pra vocês Terem uma ideia De quanto que Que serve Essa jaqueta, tá? Enquanto eu faço a medida Você, por favor Deixa um like aí Pra mim Obrigada, tá bom? Aqui, ó Ela vai ter 38 de bíceps, tá? Bíceps Bíceps é isso aqui, tá, gente? Tu mede o teu braço, ó Tá? Daqui Toda a volta O meu tá 45, gente É Eu já tive braço pequenininho, gente Mas olha Faz tanto tempo que eu nem me lembro Ela tem 100 de busto, tá? Essa jaqueta vai ter 90 de cintura E ela vai ter de comprimento, gente 66, tá bom? Então, de bíceps Ela tem 38 100 de busto 90 de cintura E 68 de comprimento, tá? Essa jaqueta aqui Peça 25 da Gardana Tá? Lindíssima essa jaqueta, tá? Essa jaqueta aqui, gente Ela tá 45 reais, tá bom? E não tá caro, não, gente Porque na Renner Uma jaquetinha jeans Tá quase 200 reais, tá? Então, essa aqui tá 45 reais Pra quem gosta de jeans Gosta de uma jaqueta de qualidade A marca dela é boa, tá? E é isso, gente Tá bom? Ó, bem estilosa, tá? Essa é a arara de hoje, gente No dia 17 do sete Se você gostou de ver essas peças, gente Deixa like aí pra mim, né? Eu tô pedindo like, gente Por que que a gente pede like Comentário e compartilhamento, tá? E outra coisa também muito importante Assistir comercial Ai, esses comercial idiotas Esses comercial que aparecem Nesses vídeos São chatos pra caramba São chatos Concordo com você, tá? São chatíssimos Esses comercial que aparecem nos vídeos Só que você não tem ideia O quanto você colabora Pro meu trabalho Assistindo comercial Mas como assim, Giz? Assistir o comercial Colabora com o teu trabalho Sim, gente Porque nós Criadores de conteúdo A gente ganha Uma pequena porcentagem Em cima do comercial Quando você pula o comercial Você tira a chance De eu ganhar um pouquinho mais No final do mês Do YouTube, entendeu? E quando você assiste o comercial Você está contribuindo Pra que eu ganhe Uma pequeninha parcelinha Sobre esse comercial Então, isso tudo Ajuda A gente a ganhar Principalmente eu Que sou monetizada Que já ganho Por mês do YouTube, né? Às vezes eu ganho A cada dois meses Mas eu ganho Graças a Deus Então, quando você Pula o vídeo Você está tirando a chance De eu ganhar um pouquinho Mais de dinheiro Do YouTube, entendeu? E quando você Assiste o vídeo Você está me ajudando Me ajudando Pro meu trabalho E pra mim ganhar Um pouquinho mais Tá bom? Então pensa com carinho, gente Ai, chegou o comercial chato Não, mas peraí Peraí Que a Giza Vai ganhar uns troquinhos Eu vou assistir Vai fazer outra coisa Passou o comercial Volta Tá bom, gente? Muito obrigada Por estarem comigo até aqui Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Estou muito feliz Recuperada aí De todos os perrengues Que eu tive semana passada Quem me acompanha sabe E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Abertura